O gente, o gente acabou de ser filmado no Recife, pastor da igreja, Assembleia de Deus faz forte declaração, assista ao vídeo. Estão entendendo? Estão pensando que crente é bobo, mas não é não. É orar, jejuar, mas na hora certa, agir. Está entendendo a palavra, irmão? É agir, porque não é o Espírito Santo que vai lá, não. Ele usa a gente para ir lá, lá na... Viu? E vocês, é o povo de Deus, sabe quem é. É? Aqui quem é a favor de aborto, irmão? É? E outras coisas que a gente não vai falar aqui, não é? Então, é agir, esse negócio ficar só orando e jejuando e Deus diz, e por que você não age? Você não quer? Então, aja. Amém? Deus abençoe. É, eu sou pastor, mas também não sou bobo não, irmão. É. E você, o que achou do vídeo? Deixa aqui nos comentários qual a nota merece aí esse pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, pastor Ailton José Alves. Até a próxima. Tchau! É, eu sou pastor, mas também não sou bobo não, irmão.